Não é o momento. Eles não entenderam isso. Vocês também não entendem? Quer dizer, aí vocês, né, como se fosse do mal e tal, não tem aquele entendimento, como o Caziel, o Asagiel e o Kunt, né? Vocês vão olhar pra eles, tá? Os deles arcanjo. Tipo, vão olhar assim. Nessa vez, passa. Sabe que você pode ir? É, que você faz. Eu falo? Isso. Tá? Você vai dar, Luque? Nessa vez, passa. Sacou? E aí, isso... Quando você fala isso aí, o Asagiel levanta, mexe no Miguel, e ela levanta e vem. E a Jenny ficava lá no fundo? É, só um pouquinho. Parte frente? Isso, vem pra ela mesmo. Para aqui, não. Deixa eu ver, tá? Vira pra frente pro Miguel. Né? E é o seguinte. Quando ela faz isso aqui, gente, o Jefferson, que é o último, né, Jefferson? Já bate e retirava. Você já vai saindo, já vira, tá? E vai embora. E aí vai em seguida os outros. Aí o Asagiel, por último, tá bom? Beleza? Vamos lá, Jesse, vamos lá. Como você vai virar aqui? Você tá aqui, ó. Né? O Asagiel parou ali, certo? Você vai fazer isso aqui, ó. E vai embora. A mesma postura que você entrou. Tá bom? Você não precisa se girar aí, tá? E assim os outros demais também. Tá bom, gente? Vamos lá? Calma. Eita, gente, o que vai ser isso? Não, eu achei que você tava esquecendo. Não, relaxa, calma. Vai deixar. Você vai ver que eu vou esquecer. Eu mostro. Eu vivo parado assim, tipo, bonito. Tá, vamos lá. Vai lá, Jefferson. Vai, Jonas. Na hora que você sentiu que ele saiu, você já pode ir embora. Isso. Já vai em seguida, tá? Vai, Fê. Isso. E viu? Isso. Tá? Aí foi os anjos. Beleza? E, Esther, você vai falar comigo é o seguinte. Vamos nos encontrar novamente. Tá? Já parece pra ele. E aí, você vai dar as costas e vai. Quando chegar ali no meio, você pára. Ele tem o terceiro quadradozinho. Tá? Vai lá. Fala pra ele. Pode falar pra ele. Não, você fala assim. Vamos nos encontrar novamente. Não, fala só. Vamos nos encontrar novamente. Vamos. Agora, para o terceiro quadrado. Isso que eu saí com o marquinho, né? Isso. Vamos. 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 Vamos.